Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um novo vídeo no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o homem que ficou mais de 40 anos sem tomar um único banho sequer. Amorragir como era conhecido, ficou sem tomar banho durante anos. Sendo mais exato, ele ficou mais de 40 anos sem tomar um único banho sequer. Amorragir acreditava que se ficasse sem tomar um único banho, não ficaria doente. Mas não foi bem isso que aconteceu. Galera, parece engraçado, mas um grupo de aldeões tentou realmente levar o amorragir na tentativa de dar um banho nele realmente, mas ele correu do banho e simplesmente sumiu. E os mesmos aldeões, galera, persistentes, alienfirmes, correram atrás de amorragir e pegaram ele de surpresa e deram realmente um banho nele, um banho que limpasse ele inteiro. O mais incrível, galera, é que ele ficou 40 anos sem tomar um único banho sequer. Um único banhozinho ele ficou 40 anos sem tomar por medo de pegar algum tipo de doença. Mas o que ninguém imaginava é que depois que ele tomasse um banho, uma ducha realmente, e se ele bastilhasse toda aquela sujeira, alguns meses após isso, ele iria falecer. A amorragir já tinha alguns problemas de saúde, porém o seu falecimento não foi divulgado a causa da morte. E o que ainda fica mais incrível ainda, é que ele não entrou pro livro dos recordes, né? Pelo menos não foi divulgado ainda, como um homem que ficou mais de 40 anos sem tomar um único banho sequer. O mais incrível é isso, ele ficou 40 anos sem tomar um único banho. E você aí, quanto tempo você já ficou sem tomar banho? Tomar seu banho hoje, viu? E falando sobre banhos, galera, o único país no mundo que menos toma banho no planeta é a Índia. E na Índia, galera, o pessoal não toma banho simplesmente por causa de falta de água e até saneamento básico mesmo. Então esse é o motivo principal deles não tomarem banho. E normalmente, pelo que foi apurado, pelo menos que eu vi, né? Foi apurado. Eles tomam banho pelo menos duas vezes por semana por falta de água no país. E é isso, galera, se você gostou do vídeo, já toma seu banho aí, já deixa seu like, se inscreva no canal, olha em nossa descrição aqui, comente no vídeo se você gostou ou não. E é isso, até o próximo vídeo, é nóis. Falou! E aí E aí